Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca, então apita Pô lá em casa, vai rir, apita Encaixa na vibe, é som de janga, tu fica à vontade Hoje não é que tu me lembra que é tarde Pouco na sala, nesse mundo que eu tenho a noite Eu não sei, eu não sei, eu não sei Puxa a tropa, chefinho Sofio aqui no morro pra correr perigo Respeitável, o cu, o cu, o chão toma no cu Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Dama com perigo, e nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô concentrada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro e bala, vem a dia Já, 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 já inventaram Vê pros, vê pros jacaré e também o pão Toma, saca a vatulana A onda agora é, a onda agora é A K-47 é o porte do homem Vêê, igreja, They, ví, ví Si, se, mean Pai A situa Vá, es fal A espa Só não faça sim, vai Vai, 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 vai Just a besar, si, o maio tão caro Ela vai de frente, ela vai de cor Menina fala de frente, ela vai de cor Papuf, papuf, boba Pera, forte, ela vai de cor Mele, ela vai de cor I just want money that's calm Teenage never worry bout acne Like I never been with a body She calm, so I add her to the tally O que é isso? Oi, se derrota, que processa moda I really like your bossy I really like your body I really wanna get naughty I think you're such a hottie Slow dancing in the party We ask for me, demone Put your place to my head Like, like, malvado Piga por hoje, sempre vai Contra e propan Feliz ele é por Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Facial Yeah I know you've been I know you've been Dancing with me Like you fucking got a reason I'm so afraid I'm so afraid I'm so afraid I'm so afraid O que? Ela me falou que cairi mim bebida Que bala dá fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha Que hoje tem desresatita, senhorita minha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.